A Romênia assume pela primeira vez a presidência rotativa da União Europeia nesta terça-feira, 1º de janeiro. Apesar de a Romênia ser considerada tradicionalmente um país pró-Europa, as autoridades romenas criticaram em várias ocasiões as instituições europeias durante os últimos meses. A maioria da esquerda que governa a Romênia denunciou uma união injusta que impede o país de ter suas próprias opiniões. As tensões entre a Comissão Europeia e o governo romeno foram provocadas pela intenção do Partido Social Democrata de reformar o sistema judiciário romeno. Bruxelas pede o abandono dessas medidas, consideradas um obstáculo na luta contra a corrupção, um mal endêmico no país. A Romênia é um dos três estados mais pobres da União Europeia e as desigualdades econômicas internas também são grandes.